Malhação Ju decidiu dar uma festa pra turma do colégio A casa tá livre! Vai ser irado! E essa noite promete muitas surpresas Se você ficar esperando uma atitude dudinho, meu amor, você vai criar teia de aranha Vai lá e teste com um beijo no cara Nesta quinta, Malhação